Hey, censuradas! Eu acho que a maioria de nós LGBTs já escutou aquela frase na minha época não existia isso, né? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal atestando que isso simplesmente não é verdade. Entretanto, nunca é demais relembrar, né? Por isso, hoje eu preparei um presente pra vocês que é um compilado de beijos em momentos lésbicos e bissexuais de várias décadas atrás pra vocês mandarem pra aquelas pessoas que precisam ver pra crer. Vamos lá? Prepara o coração, hein? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.